Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda, se você, meu irmão, minha irmã, acabou de chegar, bem-vindo aqui ao canal de Umbanda e religiosidade, espero te ajudar, te auxiliar a compreender o que você estiver buscando, juntos a gente consegue pensar melhor do que isolados. A gente peça uma oportunidade, se inscreve aqui no canal, clica no sininho que está aqui, e seja notificado a cada vídeo que eu suba, ajuda muito o nosso trabalho, obrigado. Para você que já é da família Devaneios, para você que já faz parte, aqui já é um devagador da Umbanda, primeiro meu muito obrigado por tudo, e segundo, por favor, aqueles 5 segundos maneiros para você deixar o like, que é fundamental. Então, vamos lá, clicando no like. Muito obrigado, clicar no like é super importante, mostra que de alguma forma, esse vídeo te tocou, vai te tocar, ou que você confia no que a gente está fazendo, confia no nosso trabalho, isso é muito importante, por favor, não deixa de clicar no like. Enfim, o que a gente vai falar hoje? Ancestralidade, tradição na Umbanda, isso é importante? Tem algum sentido isso para a Umbanda? Vamos lá. O pai Paulo Ludogeno, ele tem uma frase, que é perfeita, ele diz, eu honro quem me honra, eu honro quem me honra, e por que ele diz isso? Porque o Paulo Ludogeno, ele vem de uma escola de Umbanda tradicionalíssima, muito antiga, aqui em São Paulo, escola de pai Félix Nascente Espinto, escola de pai Durval, do Caboclo Arranca Toco, do Caboclo Sete Estrelas. E ele tem, com ele enraizado, muitas coisas da tradição, do respeito da Umbanda, do respeito do Umbandista, e ele leva isso adiante para os filhos dele, hoje, para os netos dele, quiçá no futuro próximo, para os bisnetos dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que um terreiro, de tanta raiz, tanta tradição, tanto fundamento, que gerou tantos frutos, que daquele terreiro inicial já abriram diversos outros, todos com uma seriedade e um respeito, que dá gosto de ver. A minha escola de Umbanda, e quem já viu minha história, eu sempre falo, eu sou da escola da minha avó, então minha avó, desde a década de 50, é umbandista, era, minha avó já desencarnou. Minha avó, minha avó aprendeu, minha avó estudou, minha avó foi atrás, então minha avó tem a escola de pai Ronaldo Linares, minha avó tem a escola do primado do Brasil, que também são escolas, por suas vezes, tradicionalíssimas. Então, assim, nós temos fundamentos, nós temos raiz, uma árvore, ela cresce, ela fica forte, ela dá bons frutos, ela tem uma raiz forte. E aí você vê, as pessoas que saem dessas escolas, e montam os seus terreiros, montam também, com essa escola, enraizados nessa escola. E qual que é a importância disso? Que você, quando vai num terreiro desse, você sabe que você não está num aventureiro da religião, você sabe que você não está num pai de santo combustão espontânea, aqueles que brotaram, de repente, do nada, e surgiram. E eu posso dizer, sim, eu tenho orgulho em dizer que, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu sei onde está a minha escola. Eu posso citar aqui algumas pessoas, que ou são, ou foram meus mestres, ou são meus mestres, ou são pessoas que eu admiro e respeito, de uma maneira sem igual, dentro da religião de umbanda. Dando nomes, hein? A minha avó, Mãe Cima Thialian, não tem nem o que falar. Se sou um bandista hoje, acho que devo isso a ela, e ao Caboclo dos Hintelégos, a entidade que a amparava. Pai Ronaldo Linares, Mãe Cida do Primado, Pai Diamantino Trindade. Esses são mestres que eu tenho na religião, são pessoas que me ensinaram dentro da religião, muito. Aí, óbvio, que eu vou citar o meu primo, Jacó Neto, pai Jacó lá em Mangaguá, que faz um trabalho absurdamente lindo, à frente da Irmandade Umbandista, do Caboclo Sete Montanhas. Aí, cito, obviamente, Pai Paulo Ludogero, cito meu irmão Beto Angeli, cito Adélio Simões, que são guerreiros da Umbanda, que assim como eu, fazem um trabalho de querer levar informação, de querer mostrar o que de fato é a Umbanda para a gente. E se tem uma coisa que todos nós fazemos questão de deixar claro, é que a Umbanda não brotou da noite para o dia. É que a Umbanda tem fundamento, a Umbanda tem raiz. Ninguém passa, e nem vai passar fundamento via internet, ou formação de sacerdote via internet, isso não existe. Isso é vivência, isso é terreiro, isso é pé descalço numa gira, isso é aprendendo ao ouvido de um preto velho, é aprendendo ouvindo um caboclo, ouvindo um Exu. É aí que a gente vive Umbanda. Eu tenho que estudar Umbanda, é claro que eu tenho que estudar Umbanda, todos nós temos que estudar Umbanda, mas nada substitui a vivência de terreiro. Hoje em dia a gente está vendo, ainda mais na internet, vários, vários terreiros abrindo, muitas vezes sem fundamento nenhum, ou nesse termo que eu usei, no combustão espontânea, por quê? Foi lá, fez um curso de sacerdócio, se julga sacerdote, ah, mas antes eu fiz uma teologia, antes eu fiz não sei o quê, então eu manjo tudo de religião. Não, meu amigo, você manja a teoria, Umbanda é prática. Eu poderia dizer que é meia a meio, não, mas eu acho que prática é 80%, hoje em dia, refletindo, e teoria é 20%, é fundamental saber teoria, mas é fundamentalíssimo, ter a prática de terreiro. eu tenho muito orgulho e muita sorte em saber buscar as minhas referências. Eu sei que eu tenho um pai e uma mãe espiritual, eu sei onde está a minha história, eu sei buscar a minha história, e eu sei que se eu precisar, e é óbvio que eu vou precisar, eu sei onde buscar um pai e uma mãe espiritual, para me amparar, para me esclarecer, para me dar um caminho, para me dar uma luz, porque veja, sacerdote tem sim, todo o direito de ter dúvida, e que é coisa mais gostosa do que eu ter, a quem recorrer, para esclarecer essa dúvida, a quem eu recorrer, para me dar um caminho, para me dar um norte, isso é maravilhoso, isso é raiz, isso é história, isso é fundamento, de Umbanda. Os filhos do meu terreiro, já sabem, que eles não estão caindo de paraquedas, em um terreiro que acabou de abrir, porque na teoria é isso que nós somos, um terreiro que acabou de abrir, não, nós somos uma casa, com pelo menos, 60 anos de idade, de história, de tradição, de fundamento, de formas, de fazer religião, de forma, de fazer Umbanda, de forma, de levar a caridade, adiante. Meu irmão, minha irmã, fundamento, tradição, história, raiz, não é importante, é extremamente importante, é fundamental, num templo religioso, eu fico chateado, por esses irmãos, que procuram um espaço, sem nem saber, quem é o sacerdote, só porque de repente, é famoso, nas mídias sociais, foi lá, faz um curso, faz uma sacerdócia, e acha, que é sacerdote, eu digo que às vezes, essa pessoa, é órfão, é órfão, porque ela, não criou, este vínculo, de pai para filho, que é fundamental, na religião, só é, bom pai, quem foi bom filho, ou quem pelo menos, tentou, quem tocou o coração, só sabe comandar, quem sabe ser comandado, meu irmão, minha irmã, quando você, for em um terreiro de Umbanda, busque saber, ou busque conversar, com o dirigente, saiba, a opinião desse irmão aqui, é que raiz, é fundamental, a tradição, é fundamental, a tradição, transmitida, via oral, é fundamental, nem tudo, você encontra, em apostila, nem tudo, você encontra, em vídeo, na internet, nem tudo, você encontra, nos livros, tem coisa, que está no coração, tem coisa, que um texto, não transmite, mas que a voz do coração, consegue te passar, isso é Umbanda, isso é raiz, isso é tradição, isso, é honrar, quem me honra, eram essas minhas considerações, para o dia de hoje, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço,